Vai ser bravo para atirar aí, hein? Caraca, velho Ele... Preventa Vai ter que cortar esse arame aí, não? Hã? A inserção não fica muito perto dela Hã? Por causa da mãe Ah, é? É, ciumenta pra caralho É mesmo? Quem é a mãe? É, 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 é É Brava pra caralho Ih, cara, vai se ferrar todo Ai, soltou, graças a Deus A mãe é um caralho de asas Brava pra caralho É mesmo, cara A mãe é brava pra caralho Agora eu abro aqui, ela vai pra banho Não, não Sinistra A mãe vem de lá pra caralho Hã? A mãe vem de lá pra conta, né? Vai os dois, vai! Mãe é mãe, né, velho Hã? Com carinha, vem Será que ela não vai sair aqui não, não, né? Será que ela não vai sair aqui não, não, né? Pronto Ih, olha aí, cuidado aí que tem o arame aí, hein? Agora eu posso Vai Vai aí! Ih, ai meu Deus Ai, ai, ai Minha filha